Para receber qualquer correspondência ou encomendar algum produto para que chegue em sua casa e até mesmo para receber visitas, você precisa de um endereço, certo? Mas os moradores do setor de mansões em Taguatinga enfrentam justamente o problema de não poderem contar com nada disso. É que a administração até hoje não instalou as placas que indicam os conjuntos e o número das casas daquele setor. Resultado, eles não recebem cartas, contas e as visitas ficam perdidas. Quando vem visita, tem gente que não acerta, erra, sai por um, sai por outro. Só ponto de referência mesmo, essa é a única forma. O carteiro até que, muitas das vezes, eles colocam as correspondências em outras, porque os endereços são meio complicados aqui. Isso tudo só acontece porque aqui no setor de chácaras Primavera não existem as plaquinhas com os endereços das ruas. Há mais de dois meses, a administração até colocou postes como esse aqui, mas esqueceu de terminar o serviço. Sônia teve que alugar a caixinha de correio da irmã porque as contas não chegam em casa. Eu acho um absurdo, né? A gente moradora de um setor desse, que é setor de mansões de Taguatinga, e a gente está nesse caos aqui horrível. Paga IPTU, paga as contas, tudo em dia, né? A gente paga imposto. Ai, eu vou te falar, é triste, viu? Chegar aqui só com a ajudinha da dona Severina. Eu mesmo estou canso de informar, eu vou passando aqui, um dia e você vai falar, é lá, porque eu já moro aqui há tanto tempo, aí eu sei, né? Aí falo e assim por diante. Em cada esquina, veja só, tem um poste, mais endereço que é bom, nada. A dona Leila já cansou de receber correspondência de outros moradores. Essas aqui, por exemplo, a senhora não entregou porque nem conhece a pessoa. Não conheço, não sei o nome, não conheço a pessoa. Então a gente está pedindo à administração e ao governador que olhe esse setor aqui, porque a gente sabe e conhece que tem essas dificuldades. Porém, o nosso IPTU, ele é pago religiosamente. Correspondência chega, chega na casa de um, a casa do outro, a gente está levando, trocando. É a maior confusão.